Fala pra ela, será que eu não tenho nem 50 mil na conta? Ai, ai, isso tem que não falar, isso tem que não falar. Ô Lila, aqui que você não vai achar nada. Você só vai achar, você só vai achar a mão e pomba. Você quer? Aqui é você que sabe. Aqui é você que sabe. Conta nova. Ela falou que ia te dar um chá de panela. Não, pô, fica toda hora. Não, pô, fica toda hora me dizendo isso, ela me dizendo piadinha, tô puto já. Acionou. Quem, tá de piadinha? Você, escolha que eu vou tirar, eu não quero ir. Nunca, nunca, vou cá, nunca. A Adri tá grávida ou Lília? É, eu acho que a Adri tá grávida. Que tá grávida? Sim, todo mundo sabe. A Adri tava fudendo, mano, é sem falar pra ninguém, mano. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que eu sou pai, todo mundo sabe que eu sou pai. Pô, Pô, eu vou te falar, é até prejuízo pra tu assumir, por quê? A gente sabe que tu não fez nada ali, que tu não deu uma furunfada, e tu ainda vai ter que pagar a pensão da criança. Pra tu fazer só prejuízo. Serão, eu aguento dois minutos na... Viado, eu aguento... Viado, será que na primeira vez que eu pimbar, será que eu vou aguentar quantos minutos na cama? Viado, eu acho que a primeira vai ser rapidinho, tá ligado? Será, Serão? E depois eu vou ser uma máquina. Mas é uma ejaculação perpétua. Serão, me ensinaram um macete, Serão. Uma ejaculação perpétua com as crianças dessa vez. Serão, me ensinaram um macete antes de pimbar. Pra não soltar o crime muito rápido, sabe o que você faz? Tá. Bate em uma primeiro. Aí você já vai com o Fisicológico abalado. Você já vai com o Fisicológico abalado pensando, caralho, será que vai dar merda? Ouja, eu li aqui, pulei, pulei. Milha, ilha, 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 rapaziada. Mano, você não trola muito, ué, pulei, pulei. Deu bui, deu bui, deu bui. É 28 kills, vai pra mim. Essa era tá chegando. Você viu, a gente aqui lançou música de Chefinho? Cadê a Braba? Pra não cantar? É aquela lá, Nova Era, hã? Rapaziada, vou precisar de ajuda, hein, que já vai focar em mim. Serudo. Pode usar esse teste aí, rapaziada. Dá bom, mano. Eu vou te falar, Serão. Não, pega meu macio. Posso subir? Toma aí, filha da mãe. Quer pegar meu macio? É só desgraça. Pode subir, Roland? Pode. Marquei outro. E pior que o Boca tem um ponto, Serão. Eu já ouvi essa conversa mesmo. Ah, me fudi, Roland. Já viu essa? Já mesmo. Dois comigo. Ah, mas eu morri. Subi, Nord. Pode ajudar os caras. Quem morreu, fui eu. Bora lá, gente. Dois comigo, dois comigo aqui. Boca, eu tô sem arma, vai embora. Vem cá, ajuda os caras. Agora eu tô indo. Só tem dois só. Bora, bora, bora. Já tem um também, Serão, mata outro. Bora, Boca Podem. Cundo engambar. Cara, Rony é muito ruim, hein, Vian? Rony. Aí, ó, aí quando é expulso da vez, ele não sabe o que é. Olha o outro ali, ó. Ah, fala Boca, você é atrasado. Aqui, acho que comigo, você é de trás. Aí, marquei aí, ó. Eu vou, só mais um. O outro tá aí dentro, aí também. Tá aqui fora. Tá pulando aqui, tá pulando aqui, vagabundo. Aqui dentro, aqui, ó, eu acho. Ainda matou o Boca. Aqui, ó. Tá com ele aqui. Mas o tiro, 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 que é boa. Cara, vou, caralho. Não salva, não salva a Racha, velho. Ele é muito ruim, velho. Não era pra ele morrer pra esse cara, velho. Vai se lascar, Serão. Ô, Boca, tá ligado? Quando a Miriam gulando no peito, você vai andando pro lado, pra lateral. Como é uma desgraça? Serão, não salva, vou morrer. Eu vou salvar ele ali, Serão. Não salva, porque ele merecia morrer. Papo reto. Eu vou salvar... Mas vai gastar 3G. Não, aqui, eu tenho um bagulho aqui. Eu tenho um bagulho aqui, ninguém vai vir aqui, não. Aí, Serão. É um castigo, é um castigo, é um castigo, é um castigo. É castigo. Serão, não era pra ele morrer pra esse cara, Serão. Ô, Boca. Tá ligado? Eu vou demitir a ele, em forma de homenagem aí, mano. Eu, Serão, tá ligado? Quando a Miriam gruda no peito, você vai andando pro lado, o pezinho só vai andando pro lado. Serão, como o cara conseguiu morrer? Foi um cara, Serão. E, Serão, isso é castigo, sabe o que, Serão? Isso significa que ele não vai aguentar um V1, Serão. Você queria aprender. Não, mas tá ligado que o V1 é outra parada, né, Boca? Ai, ó, é outra parada. O Boca tá salvando. Volte agora se lute aí, vagabundo. Eu nem lutei ele, mano, pra não esculachar o corpo. E eu não vou pegar, não, Serão. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Combo xereca. É o quê, Serão? É o que eu compro, Serão? É o combo xereca do meu mano. Rapaz, eu vou ali do outro lado pegar aquele upador lá, hein, mano? Alguém não tinha casa verde aqui, que tá cheio de... Tá recheado, eu tô olhando aqui de cima. Agora passa essa coroa para o Rida. Que milagre o Esteladano chegou nesse diário derrubado? Caralho. A gente matou 28 na passada, mano. Corre, corre, corre. Boca, por isso você fala bosta e eu fico com raiva de você. É tão boa. Aí, ó, olha aí. Não dá, cara, não dá. Caralho, Ronaldo, ele se fudeu muito aqui. Ele pegou o melhor do mundo no ruchadão. Vai, Boca, vai. É o quê, Boca? É o quê, Boca? É o quê? É o quê, Boca? Cara, mãe, você vai afundar, vagabundo. Caralho, o Juruba, me fez morrer, desgraça. Caralho, o Boca não salva uma, menino. Viado, tem cara aqui ainda, Boca. Será que já tem um aí? Tu finalizou, senhor Jagunço? Claro, amigão. Será que vai pegar a coça? O Rastro vai pegar a coça, já vai pegar a coça. Vai fazer a boa. Eu gosto dessa tática, né? Né, Ronaldinho? Que tática que tu tá fazendo? Cala, meu irmão. Estou com esposa, que tu asa. Tem moeda, Boca. Cala lá do teu lado, deixa eu ver se eu tenho. Cala a boca, cheira a data. Tio 400, vou te salvar. Aí, estavo eu, estavo eu. Pede, pede, pede por favor, senhor. Caralho, tem um squad todo, cara. Ô, tem cara aqui, tem cara aqui. Será outro squad, será o fudeu? Fudeu, fudeu, fudeu. Mano, eu vou correr pra salvar vocês. Confio, Boca, x1zinho. Viu, não? O pai do Boca fica chamado estrelador. X1, não peco, não. Tu viu isso, Ronaldinho? O que é isso, meu filho? Ô, Ronald, tu viu ali dois squads? Pai de novo, Boca. Racha, tem moeda. Eu vi mesmo, Racha. Tô correndo, tô sem nada, tô correndo só pra salvar. Valeu, valeu, mano. Desgraça, mano. Viado, eu imploro, viado, por ajuda. Uma ajudinha. Serol. Serol, tem cara de todo lado. Você sair daí é uma probabilidade muito baixa. Eu queria muito daquela mulherzinha desgraçada. Ronald, eu tô sem dinheiro, sem nada. Ô, Racha, vai embora. Vai embora. Vai embora daí, viado. Pra onde, Boca? Pra onde, Boca? Pra moeda, só vai reto. Não tem moeda, não, cara. Cara, eu falei do estrelador, me brotou logo 10. É porque ele é foda disso aí, viado. Olha o meu, Racha. Eita, moeda aqui, menino. Eu quero só salvar um. Tem quanto dinheiro hoje, Lino? Só tem um, Boca. Caralho. Meu Deus do céu, é derrubado o meu papo rante. Ruxei na loucura, ruxei na loucura. Só tem um, Boca, porque... Você não puja, tem, né? Você põe uma hora na mão. Tá tomando todos os lados. Desgraça! Só pela dona, só desgraça. Meu Deus, que louco desses caras, viado. Caralho, tô tomando. Ai, sério, o Boca reclama que não tem telador. E quando tem, ele reclama também. Mano, duas moedas, velho. Ó, tem cara lá na frente ali, mano. E agora, Serau? Vai, Racha. Vai, irmão! Serau, não tem nem gelo, velho. Coxa, só aceita a morte, mano. Tu sabe que tu já morreu, né? Só aceita ela, viado. Só aceita ela. E se eu pisar naquela manteiga ali? Tu vai morrer. Ah. Ali é arriscado, mas dá pra ir. É melhor ali é arriscado. Mas se tiver gelo, ele salva. É, não. Zero gelo, Serau. Fodeu. Racha, antes de você morrer tentando... Mano, mas vai que os cara não vê. Racha, antes de você morrer tentando do que morrer fracassado, vai. Como que não vê ele? Se ele salvar, a gente vai buscar ele onde for, mano. Cada um vai cair em uma. E ainda vai ganhar 15 pontos. 15 pontos? No que? Não, 25, porque tá muito arriscado. Sem gelo, Boca. É, 25, é, mesmo. 25 é muito arriscado. 25 é muito arriscado. Vai ganhar 25. 25. Mas tem que pegar mais um cantinho aí, nesse tempo, pra pegar a couve da casa aí, ô, Racha. Toma, tem que... Vai vir lá de cima, aquela molezinha. Tem que olhar ali, pô. Caralho. Será, viado? Cara... Mano. A 20 é viva, até que tá... Mano, do céu. Vai dar bom, viado. Vai começar o rajadão agora. O rajadão. Nem que eu morra, mas... Cala a boca, pô. Cala a boca. Ele não pode tomar capa. Ele não pode tomar... Pode matar, pode matar essa desgraça. Aê, caralho. Mata, telador. Mata essa porra. Você não vai comer cara na boca. Caralho, eu lembro quando a gente fez isso com... Dá a fumada nele, Racha. Dá a fumada nele, Racha. Viado, esse dia foi um dos dias que eu mais ri, viado. Caralho, mano. Esse dia foi foda mesmo. O xeara fez amizade com boca, manhã. Caralho, pode matar. Ó, xeara. Não, boa gente. Mata, mata o xeara. O xeara que não me aprende. O xeara que não me aprende, o xeara que é comigo. Xeara, eu ia matar ele, xeara, mas eu pinei que sou câncer, viado. Ah, tem cara comigo, viado. Eu tô na aberta. O xe lascou. Azar o seu. Lascou todo mundo. Azar o seu, né não, xeara. Graeci, vai. Aí, ó. Caralho, Ronaldo, eu pensei que você era bom, mano. Ele era, mano, eu também achava isso. Eu não vi a primeira partida, né? Você não viu. Você vai ter deixado o Juru, velho. Vai ter deixado o Juru, velho. Caralho, ele jurou pra retiçó. Só pensa no dinheiro ali, viado. Só pensa no dinheiro, não precisa. É nada. Aí, tô brincando. Aí, ela querendo pagar demais agora. Viado, deixa o dinheiro subir pra cabeça, viado. Se não, já paro de pagar, viado. Deixa o dinheiro. Não, é fora. Deu dois meses e você recebeu, mano. Mano, vai ficar dando essência, meu irmão. Deixa o dinheiro subir pra cabeça. Ô, 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 Boca, você acha que eu só fico no chat, é? Caralho, aí, ó. Aí, ó. Faço outras coisas, hein, Boca. Eita, porra. Mais pra frente, é? Mais pra frente, é? Nada de mais pra frente. Tem coisas profissionais, tá? Ah, tá. Pensei que era mais pra frente. Tá achando isso pra você? Aí, sério, eu paguei ele pra fazer coisas mais pra frente pra tu. Eu te pague? Pague pra você, eu não faço? Pague pra você. Ele funciona, fudu. Quem vai querer morar aqui em casa ainda? Aí, é. Ai, vim que sobe. Ai, não, Rashid, do mal. Ah, eu fico tão triste quando o Rashid morre assim. Eu vou tentar fazer a boa pra ele, mano. Eu fico tão triste com a notícia dessa. Eu vou me fuder, mano. Eu vou morrer também. Ninguém sabe o que ele ficou sem língua. Olha, beijo de língua. Que é da beijão de língua em quem, Lila? Caralho, Lila, Lila, tá safadeza pura mesmo, mano. Um beijo de língua, cara. Se eu não me engano, ela até agora, se você não tá vendo. Ô, Boca, você já deu um beijo de língua? Será que quer me dar um beijo agora? Ei, eu quero te ensinar. Fala pra que não, Boca. Não, quer me ensinar? Não, quer me ensinar? Tu acredita que ela tá afim do... Ai, você quer me dar aula? Olha, você quer me dar aula? A Lila, Boca, tá afim do cabeleiro, acredita? É? Eu tô afim do cabeleiro mesmo. Trocando ideia, Boca. Minha menichinha amiga dela, né, telariquinha? Não é nada, eu tô dizendo que ele é gado. Vai ficar careca, vai ficar careca. Eu não, tá doido, né? Vai ficar careca, papo rei. Caralho, né, pessoal, a Lila é o cara que vai ficar parecendo o Ronaldinho Gaúcho. Valeu, Caí! Valeu, Caí! Eu não sei de onde vocês tiram isso, velho. Espera aí, Ronaldinho. Você tá na Jabulânia? Você vai metendo o louco, velho. Agora, cara, só tem que serão... Olha, eu tô sentindo que a Lila tá querendo... Olha, eu tô sentindo que a Lila tá meio... meio querendo garantir a vida dele em cima do Boca, mano. Na moral, ela tá dando mais indireta a Bala. Eu tô sentindo que a Lila tá querendo fazer uma vez. Ela tá safada pro meu lado, ela tá safada pro meu lado. Ela tá, ela tá focante. Ela tá safada pro meu lado, viu, Caí? Fala pra ela, será que eu não tenho nem 50 mil na conta? Ai, ai, isso tem que não for, isso tem que não for. Ô, Lila, aqui com isso, você não vai achar nada. Você só vai achar, você só vai achar a mão e pomba. Você quer? Aqui é você que sabe. Aqui é você que sabe. Doente, velho. Que dinheiro não tem? Aqui não tem dinheiro. A moça tá jabulando pra ela, meu mano. Aqui só tem jabulando e amostra, porque dinheiro não tem. Ai, ó, ó, eu não quero não, mas a Adri disse ali, ó. Eu quero esse auxílio vida boa aí. Mas a Adri tá grávida? Que Adri... A Adri não será? Hein, a Adri tá grávida ou não? Tá nada, era a resenha do... Acho que tem cara trocando aqui no SW. Amigos, ajuda! Ai, tropa, amor. Se fudeu. Tô bom, três moedas. Três moedas eu tenho. Amigo, eu tô me fudendo aqui, eu tô me fudendo, hein, mano. Tamo indo, tamo indo. Vou ajudar eles ali. Olha que eu não dou capa, tá ligado? Aí piora mais ainda. Geme pra mim. Ai, tem, cara. Eu não. Amarroi do caralho. Tropa um patroa. Só tem dois. Estrugando dele, estrugando dele, estrugando dele. Vou pegar esse cara aí, vou pegar ele. Pega, 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 pega o miserável, pega o miserável. Tem dois, Rafa. Tem mais pro lado de cá também. Relaxa, tá me pegando agora. Tá a perna desse cara, velho. Boa, Ronaldinho. Tá arrancando sete, velho. Ó o Hadouk, hein? Toma o Hadouk, seu puto. Ui! Dei ter ele, dei ter ele. Ronaldinho, tem cara me quebrando aí. Tinha muito, ela tá grávida mesmo. Prazer. Se tu quiser, não ia salvar aí. Tem um cara no gelo aí, Serol. Ih, eu que não acertei essa diga desse gelo. Ó lá, ó lá, Serol, ó lá. Ah, vagabundo. Você roubou meu kill, seu vagabundo. Quem é você, miserável? Roubou, não. Tô com zero kill, menino. Tô quebrando. Opa, preciso de gelinho. Lute aí, patrão. Agora passei essa coroa fora dos gongonzelas. Essa música na cabeça, né, Boca? Que música é essa aí? É a verdade mesmo, Gilene? Que música é essa, velho? É a da mesma? É a nova? É a nova, ela surge. É a desgraça. Caralho, eu tô na desgraça, mano. As pessoas são irresponsáveis. Ela pimbou, foi, Serol? Porra, muito. Eu que faço isso frequentemente. Ou, Serol, sabe o que é isso? É a famosa recaída, velho. Sempre acontece isso. Caralho, eu tô na... Mano, do ex mesmo, né, mano? Aham, que agora é atuado de novo. Eita, peste. Quem tá grávida? Ai, meu Deus! Eu tô muito triste, meu Deus! Um só, um só. Mano, é... Que manão, eu tô morro. Um tiro, um tiro, um tiro. Fica com esse cara. Toma aí, ó. Dá kit aí, Boca. Dropei aí, eu número o caminho. Caralho, eu tô aberto, mano. Foi? Ó o cara aqui na minha frente, Boca. Ah, eu não vou, Bocaz. Cuidado. Morri, morri, morri. Você se fudeu. Caralho, mano, eu tomei bugado. Ó lá. Vai, vai, Madman. Aí o Bocaz tá doido. Ufa, tá doido. Pegar a casa aqui, Bocaz. Você acha que eu tremo, Serol? Eu acho que vai morrer, na verdade. Porque eu não jogo de grossa, mano. Eu não curto muito, não. Tu gosta, Serol, joga de grossa? Vai tomar da direita, Bocaz. Boca da... Caralho! Boa, Bocaz. Eu disse. Eu tomei de quê? Que isso, meu filhão? Calma. Meu lance lá tinha muita bala. Fala, é seu amigo do Neymar agora, Vinhard. Tá foda, mano. O que foi que eu saiba dizer de quê? Nem pro miserável repostar o teu, né, Bocaz? Postou logo de outro canal. Não, não, não. Eu não postei, eu não postei, Serol. O foda é esse. Poxa, eu não quero saber nada, só sei que saiu eu no fundo rindo. Então, tá bom. É o quê? Poxa. Provavelmente eu sou risada no histórico do Neymar. Caralho, Roland. Eita, Roland, caralho. Explode todo mundo agora. Eita, Roland. Vai se ferrar. Roland, eu dou o meu rabo se eu não me explodir com todos ao mesmo tempo ali, filho. Caralho. Não ia me matar, viado. Boa, mas é melhor se matar do que não acertar o cara em nada. Jogar uma lança na casa. Caralho, viado. Ele lança e foi lá em Mimazaki. Caralho. O que que ele falou? Apostado, Serol? Apostado, mano. Dá pra ir, mano. Aquele de senzinho, né? Ele e o Ronaldo quando arrasta aí. Não, errou nada. Errou nada. Não, é você. Não, você falou que eu sou ruim. Não quero com você, mas não. Aí, ó. Se fudeu aí. Eu não tô roubado. Eu quero te quebrar a boca. O foda disseram que ele é espeto, ele quer ir sempre com o melhor, viado. Não, não é melhor não. Mano, olha só. Você sabe quem é o seu duo quando eu jogar com o rabo. E aí, boca? Aquele duo, boca. Quando eu jogava com o gago. Ô, Serol. Irmão, eu jogava com o gago. Mas quando é você, Serol? Quando é você, quando é você e no Bruno, você e Hudson, é Mack, esses caras aí errados. Mas bora, chega com o fio. Tchau. 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 Tchau.